Estamos chegando, depois do Crack Neto! Muito bom, o apito final do Crack Neto tá na Band! O berrengue chegando ao vivo pra todo o Brasil! Se piscar já era! Estamos começando, se piscar já era, é o Zap na Band! Ó lá, vamos lá gente, começa com o décimo, que décimo lugar é esse aí? Se piscar já era! Décimo quinto lugar, vamos lá, décimo quinto lugar! Ó lá, dá uma olhada, se piscar já era! Foi! Ai! Já era! Não pode rir pessoal! Não pode rir, é vontade! Décimo quarto lugar! Ó lá! Pisou! Nossa! Não dá nada! Já foi! Já foi também! Décimo terceiro lugar! Chegou! Se piscar, já era! Lá foi! Décimo segundo lugar! Ó lá como é que ele chega! Já passou! Nossa! Nossa! Piscou! Olha velho! Olha o décimo primeiro lugar! Olha o japonês! Ele virou! Virou! Já era! Se piscar já era! Décimo lugar! Olha esses dois aí! Não, mas... A ideia é boa! Não, 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 não! Eu quero saber quem teve a ideia! Meu Deus do céu! Agora é o nono lugar! Olha lá! Chega ali! Olha o vidro! Olha o vidro, velho! Olha o vidro! Não dá nem para repetir! Agora é mais fácil de levar! Na pá! Oitavo lugar! Nossa! Putz! Olha! Quase foi embora! Sétimo lugar! Olha como é rápido! Se piscar já era! Nossa senhora! Meteu uma cara na porta! Dá vontade de me ver de novo, né? Sexto lugar! Um cara de moto! Uma moto cara, hein? Nossa! Que orelhudo esse cara! Que orelhudo! Você acha? Quinto lugar! Lá vai ele! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, Angelão! Tá de brincadeira esse auxílio! Quarto lugar! Olha agora! Olha agora! Já era! Já era! Terceiro lugar! Olha o cara fazendo graça! Querendo graça! Fazendo graça! Já era! Já era! Vamos lá! Segundo lugar! Patinho em casa! Ah, não dá certo, né? Não é o patinho em casa, não! Não vai dar certo, tia! Nossa! Não deu certo! E o primeiro lugar, qual é? Ah, rapaz! Olha agora! Opa! Ele parou, velho! Ele parou! Olha! Conseguiu segurar! Desape pra galera não piscar de olhos! Porque se piscar... Já era! Olha o molequinho! Homem-Aranha! Homem-Aranha de bicic... Olha! Breca! 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 Ele queria escalar o portão! Eu também! Vai chorar! Por que ninguém mostra onde é o breque pra essas crianças? Olha, olha! Não deu um breque! É um breque! Breque! Ninguém mostra! Meteu a... O que você quer? Água! Homem-Aranha? Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Eu tô chorando! Você tá chorando? Tá vendo? Também meteu a cara no... Tá chorando... No portão! Tá de brincadeira! É o zap patrão do Brasil! É o perrengue na Band! É gravando já! É! É! Ai! Ah não! Sabe o que é isso, né? É o famoso deixa que eu coloco! Você sabe montar! Quer pagar com montagem ou sem a montagem? É! Vou pagar sem a montagem porque eu sou boa! Nisso eu monto! Vem o papelzinho com a instrução? Vem! Olha! Olha! Eu monto! O famoso deixa que eu coloco! Não quis chamar o vizinho! Já era! Nem o martelo dela nem montar! Eu vou falar! Já era! Doeu! Doeu! Boa! Boa! Vamos lá! Tá quente o negócio hoje, hein! Acelerado! Acelerado! Vamos ver! Batatinha frita! Batatinha frita! Prita! Ah! Não! Oi! O cachorro levou embora! Tô monto! Ele tava montando o hambúrguer dele que ele pode botar uma batata dentro do hambúrguer! Isso! Olha lá! O cachorro também gosta! Mas... Calma, gente! Ele só levou o pão! E a Card? Ficou com a batatinha lá! Que cachorro idiota! Não fala assim! Não fala assim! Ele só queria comer! É! Só um pãozinho de hambúrguer! Um pãozinho gostoso, hein! Aquele cheirinho de cara! Chegando em casa! Ai, meu Deus! Olha a pizza! Nossa! Misturou o queijo agora! Olha a pizza! Caiu de cara! Caiu de... Ela... Ela enganchou o pé, não foi? Foi! Enganchou! Ela foi entrar e enganchou o pé ali atrás! É aquele tapetinho ou é o degrau? Não posso falar! É um degrau, cara! Ela não viu, né? A hora que abrir a coca vai embora! É! Não abre agora, hein! Não é coca, é? Não é! Acho que é outra coisa! É outra coisa! É outra coisa! É outra coisa! Não me irrita não, garota! Não me irrita não! Olha lá! Olha o degrauzinho ali, ó! Olha o pezinho dela! Ficou! A porta travou o pé dela! A porta travou o pé dela! Minha esposa fala machucou a ti, hein! O problema é a pizza! Ela caiu de cara no chão! De cara na pizza! Olha lá! De cara na pizza! Olha lá! Saiu todo atrapalhado! Doeu! Doeu, hein! Não prestou atenção, caiu no chão! Caiu! Caiu no chão, hein! Esse velho... Esse velho é fogo! É muito bom! Esse velho é fogo! Dá um play! Caiu o neném da mamãe! Para, mãe! Eu já tenho 4 anos! Já tem 4 anos! Eu não sou, mas, neném! Ah, é? Então hoje você vai dormir lá na sua cama! Achou! 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 Caiu o neném da mamãe! Para, mãe! Eu já tenho 4 anos! Eu não sou, mas, neném! Ah, é? Então hoje você vai dormir lá na sua cama! Achou! Achou! Eu rio na cara do perigo! Moleque pilantra, rapaz! Moleque safado com 4 anos, bicho! Já é pilantra! Mas já é quando crescer! Vai crescer! Vai crescer! Mas que maria! Aí vai deitar o cabelo, irmão! Mas é, 4 anos é um neném ainda! Vá lá! Vem! Ah, não! Vai cair não! Caiu, hein! Nossa, mano! Caiu, hein! É escorregadinho! Perdeu a dignidade! Olha o outro lá! Esqueceu o negócio lá! Vamos ver de novo! Quer ver? Ficou o negócio do lado dele, ó! Ih, acho que caiu o telefone! Olha lá! É o boné! É o boné! É o boné! É o boné! Ah, é o boné! Ali, ó! Caiu! Ficou! Sobrou nada! Ficou nada! Ficou nada! Molhou tudo também na mochila, hein! Saiu todo atrapalhado! Molengo, melengo assim, ó! Entendeu? Ah, entendi! Como é que é? Melengo, melengo assim! Entendi! Boa! Vai chegando com a gente! Vamos ver! Aí, Tatola! Seu Zé Ruela! Acabei de chegar em casa depois do apito final! Ó quem tá assistindo você, ó! Já tá gostando, mãe? Eles são engraçados! Eu tô no carro com a calentinha, o negócio dos lá quebrou tudo o vídeo dele! Aí, Tatola! Minha mãe assistindo vocês aí, ó! Ai, que bacana! Parabéns aí, ô perrengue! Aí, Tatolinha! Aí, Denis! Minha mãe assistindo vocês! Os ursos, o elefante assistindo vocês! Aí, ó! Todo mundo assistindo vocês! Olha lá, o Mickey assistindo vocês! O Pikachu assistindo vocês! Cês tão numa fase! E o Crack Neto assistindo vocês! A minha mãe assistindo vocês! Seus... Pé de rato! Seus pés de rato! Orejudo! Cês são tudo o cambada de jogadorzinho! Pé de rato, pé de grilo! A dona Ximbica tá na Band! Beijo pra ela! Beijo pra dona Ximbica! Um beijão! Ó lá, lá vai! E aí, na cabeça! Santa Maria! Ó o Fernando aí, ó! Replay aí, replay! Ó lá, valeu rapaziada! A cola resgatou o Fernando! Trouxe ele pra cá hoje, ó! Vamos botar ele aqui um pouquinho! É nóis! Ele tá sendo sky de lá! Boa! E aí, era pra ajudar, atrapalhou! A cabeça do cara é grande! É! O cara deixou a cabeçona... É o chifre, né? É, meu! É o cucurufo! Não foi a cabeça! Foi o chifre! Tá até hoje dormindo lá no chão! Tá no chão! Tá até hoje! Ai, rapaz! Pegou a testa do maluco, velho! Vamos ver o que vem no perrengue! Vamos lá! E você, negão! No crédito pra mim! É! Aceita... Aproximação? Aproximação? Você quer aceitar por aproximação? O cartão é bom! Pode ir por aproximação? Pode ir por aproximação? Pode ir por aproximação? Ah! É isso, negão! Pegadinha? Aproximação! Aceitou a aproximação? Acabou o dinheiro! Acabou o dinheiro! Pra pagar a conta! Já tá pagando no... Não tem dinheiro! Ele usa débito, mas do jeito que anda ele pagou no crédito! Olha lá! Aceita... Aproximação? Aceita! Pode ir por aproximação? Pode ir por aproximação? Pode ir por aproximação? Pode ir por aproximação? Tá pagando! Você comeu picanha lá? A picanha! É assim, é! A gente saca a minha! É o Cruzeiro lá! Meio Ângelo, meio Ângelo! É meio Ângelo! Conhecendo o Ângelo, então pode passar o seu vídeo pra não pagar a compra! É! Cruzeiro... O nome do bar é Cruzeiro! Aciona, piloto! Xará! Tem três bares desses! Não! E o Benel e o seu Huberto lá! Ixi Maria! Ixi Maria! Ixi Maria! Ele entrou no carro dele, ele acha que é uma máquina! Que é uma... Olha lá! Olha lá! Ele entrou no carro e a mulher falou... Meu Deus! Ele comprou esse carro novo que anda pra caramba! E ele quer correr! Olha lá! E vai! 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 Tem gente usando no capricho do Sérgio Maurício lá na Globo que eu ouvi! Ah é? É do Sérgio Maurício hein Gustavo Vilani! Olha aí! Vem no capricho! Vem no capricho! Não pode usar! O Sérgio Maurício! O Sérgio Maurício! Tá na Band! Lá vem! Lá vem! Ó! Cavaleiro! Boa! Boa! Pra ela não sujar o sapato branco ali dela! E ele vai pondo o tijolinho lá na frente! É! Pra não sujar! Ele largou lá no meio! Vou pegar mais! Vamos! Ele largou a menina lá! Porque agora não tem que pra ela sair, pô! Ele largou a menina lá! Não é gentileza então vai na boca! Olha lá! Olha que filha da mãe! Morreu ou tá bota? Tá bota? Tá bota! Tá tola! Morreu ou morreu? Tá bota! Tá tola! Vai chegando com a gente! Tá gravando? Tá! Estava aqui me arrumando, coloquei meu boné da Versace e falei Vou colocar a jaqueta porque tá frio Aí quando eu coloco a mão no bolso eu encontrei 10 mil reais perdido! Como assim? Tava aqui me arrumando, né? Coloquei meu boné da iFood Falei, ah, vou colocar a jaqueta porque tá frio, né? Aí eu coloquei a mão no bolso Achei uma conta de energia perdida Sabe aquela sensação que vai cortar a luz do nada? Só foi falar Já cortou! Só foi falar Olha quem vem agora, vem piada tonta! Solta! Pega! Pega ladrão! Pega! Pega ladrão! Pega ladrão! Ai, cansei! Presa! Presa! Pega ladrão! Ai, eu me rendo, eu me rendo! É! A senhora está presa! Está presa por ter roubado a bateria do seu vizinho! Sim! Eu roubei mesmo! É, e... Mas, e pode falar uma coisa... A senhora sabe tocar bateria? É claro que não sei! Então por que roubou? Porque ele também não sabe. Tô infernizando a velha. Pelo menos não vai ter mais barulho com a piada ponta. Acabou o barulho. Nenhum sabe, mas também o outro não sabe. Porém, você resolveu o problema. Roubou a bateria do vizinho, velho. Não, Léo, essa é boa demais. Sabe o que é agora? Depois dessa, só trocar a cueca. Eita. Olha quem entrou na casa da louca. O urso negro. Posso fechar a porta para mim? Por favor. Por favor, fecha a porta. É comida? Ah, não é possível. É comida. Ele não vai fechar a porta. Ah, pode que vai. Já fechou. Tá vendo, Tatola? É aquele urso que tava vendo o cara andar de bicicleta aquela hora. Não, você tá de brincadeira, ok? Não precisa gritar. Como que espanta o urso negro? Só para fechar a porta. É só pedir direitinho. Nada de caberrando. Mas esse urso é controlado, né? Ele tem aquele chip na orelha. Pode ver que o dedé tem um grampinho ali. Ele é catalogado. Ele é conhecida por isso. Agora ela falar fecha a porta e o urso fechar? Eu nunca tinha visto isso. Você nunca viu um urso de perto? Eu nunca vi uma porta de perto fechando com o urso. É só pedir direitinho. Ficar gritando e perdoando. O que tá fazendo esse câmera? Fechou. Agora, se fosse em português, ele ia fechar? Fecha a porta. Fecha a porta. Ele só entende close the door. Ah, entendi. Close the door. Close the door. Close the door. Please. Vocês estão prontas, crianças? Vamos lá. Vamos, capitão. Ai, ai, ai. Faça a chance. Ai, meu pé. Doeu, doeu, doeu. O que ela queria? Dá uma pica na cabeça? É. Machucou a quina do... Olha, véi. A cabeça, sem fazer nada, machucou a menina. Eu posso falar? Nunca mais assar esse pé. Ela quebrou... Ela quebrou pé, dedo, quebrou tudo. Muita coragem. E noção zero. Muito tonta. Nossa, é Maria. A FEMARIA! Dá um play. Esse é o alho, essa é a alha. A alha ligou para o alho e perguntou... Alho, você está em casa? O que é que ela respondeu? Toalha. Toalha. Mas ela não deu a dica, ela não podia. Que dica. É boa, hein? Esse é o alho, essa é a alha. A alha ligou para o alho e perguntou... Alho, você está em casa? O que é que ela respondeu? Toalha. Ela ainda pensou. Ela contou a piada errada. No finalzinho. No finalzinho. No finalzinho. Mas foi boa. Isso aí é sensacional. Você gostou? Muito bom. Está faltando. Olha, olha aqui. O que eu achei que vai mostrar agora? É NASCAR. Olha esse acidente na NASCAR. Tudo como é isso. Os carros vão todos muito juntos. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha, tem fogo aí. Você que está assistindo o perrengue agora, olha o que aconteceu na NASCAR. É junto e muito veloz. É junto e muito veloz. É um circuito oval, né? É. Porque o problema todo é que foi o segundo colocado. Aí foi batendo lá para trás. Vai arrastando tudo, né? Olha o que a gente falou do carro do Rubinho. Foi isso aí também, ó. Voou na grade. E tem fogo. Voou na grade. Agora essa grade tem que ser reforçada, hein? Porque o carro desse batendo forte assim, ó. Olha só, ele bate ali, ó. Mas é, é reforçado. Senão ele passa, pegava o cara que está ali, ó. Nossa, velho. Aquele cara de azul ali ia tomar... Olha o que ele fez com a grade. Mas ela não arrefeitou. Olha o outro carro que ainda bateu no final ainda. Acidente na NASCAR. E a gente mostra para você. O carro não sobrou nada. O 3 aí, ó. O número 3 sobrou nada. E o cara está lá dentro. Em detalhe, o cara vai tirar o cara agora lá de dentro. Vocês não vão acreditar. Ah, mas tem o seu controle. Você vai falar. Será que ele está vivo, né? Olha o pole pneu lá no meio da pista. Olha o desespero do pessoal da equipe, do socorro da pista. Quanta gente já para tentar salvar ele. Não, nem lembra que tem um outro estourado lá atrás também. O número 2, ó. Olha lá, saiu inteiro. Vai sair ali, ó. O cara, vão tirar ele, ó. Cadê o cara? Nossa. Ele saiu? Ainda não. Estão tirando. Olha, chegou a ambulância, o bombeiro, todo mundo ali, ó. Cadê o cara? Ele está lá dentro ainda, pô. Olha quanta gente ali. Rapaz do céu. Ele está ficando bonito, hein? Onde é isso? Olha o outro que bateu também, como ficou. Não, foram muitos carros. Olha lá o cara lá, saindo. Olha ele aí, ele aí de preto, ó. Olha esse cara inteirinho, velho. O cara está inteiro, velho. E está bem exaço. Mas que eu vou te falar, está vivo para uma casa. Ah, o Santo Antônio ajuda também. Tudo? Não, o carro é preparado para aguentar. Ah, o cara é um cara, mas mesmo assim. Como é que levanta a voa, assim, né? O que ele fez na grade? Nossa, velho. Olha isso aí, ó. E teve fogo também, né? E teve fogo, teve tudo. É, o Santo Antônio é bom, mas Deus é melhor ainda, né? Mas é a gaiola, o Santo Antônio é a gaiola. É, mas é que Deus estava olhando também, né? Estava também, estava olhando. Ele tira o capacete, ó. Deus estava de plantão nessa noite. Do ladinho do Santo Antônio. Se Deus tivesse sido do banheiro, já era. Olha aí, tem cara de uruguaio, né? Cara da gente, ó. Ela nem fala do uruguai. É, não fala de uruguai. O Brasil não está jogando nada, hein? Afe Maria! Ainda bem que perdeu logo por uruguai, para não passar vergonha depois. Chegou de motinho. Lá de Recife, Luiz Miguel. Luiz Miguel aí, 12 anos de Recife. Maria Eduarda e o porquinho Maracaraú, no Ceará. Porra, Maria Eduarda. Olha o que tem dentro da moto. O que tem aí? Olha o que tem, um rato na moto. Ah, mentira. Olha lá, Melissa Prada. Melissa, tinha um carro lá. Estou assustada. Como assim, um rato? Tem um rato aí, o Gabriel. Ele está dando a partida e o rato está aqui dentro. Olha lá, tem um rato lá dentro, ó. Olha lá, o rato saiu. Olha os caras que estão na calçada, fica olhando. Todo mundo pôs. Olha lá, mano. E é um ratão, velho. Olha lá, mais foto, ó o Murilo, de onde é? É o Murilo aí, ó. Marigá, Marigá, Paraná. Valeu, Murilo. Valeu, Murilo. Muito bom. José Ítalo. Oito anos. Piripá, Bahia. Muito bom. Opa, todo mundo dançando, fazendo graça. Pedido de casamento? Pedido de casamento? Aí, Rafael. Mentira! Ah, não. Que sincera. Isso é um sinal, hein? Eu acho que era uma coreografia. O Rian, o Enzo e o papai e o Cris sempre mandando foto pra gente. Todo mundo. Valeu, Vártia Paulista. Olha aí. Eu olhei o Paraíba. Eu olhei o Paraíba, são folgados esses caras. Todo mundo ali, ó. Olha lá, parceiro, Marinha. Muito bom. Olha aí, caiu. O telefone tudo, velho. O telefone tudo. Vai ter que pôr no arroz agora. Pelo amor de Deus, menina. É, então. A gente acabou de falar dessa foto. Coisa linda, essa foto, hein? Muito legal. Grande brincadeira. Lá vai. Você sabia? Apesar da grande semelhança, Ronaldinho Gaúcho e Renato Gaúcho não são irmãos. Ah, mentira. Sério? Olha lá. Brincadeira, velho. Tem mais. Tem mais. Músico de Javan não possui grau de parentesco com o velho Davan. Bom saber. Javan. Olha lá. Os caras só fazem bobagem, né, velho. É muito bom. Vamos lá. Tem mais. Olha lá, próximo. Apesar de possuir o mesmo sobrenome, Tori Ramos não é filho do ator Lázaro Ramos. Eu achei que era o contrário. O Lázaro fosse filho dele. Olha lá, o Lázaro. Eu sou filho do Tony, sim. Ele respondeu. O Lázaro respondeu. Muito bom. Mais uma. O músico Marcelo D2 não possui nenhum grau de parentesco com R2 D2. D2. É o robôzinho de Star Wars. Não dá. Olha lá. O absurdo falar que não sou irmão do R2zinho. Saímos todos do Planet Handbite. Eu não tenho a menor dúvida que você saiu de lá. Foi pro espaço. Foi pro espaço geral. Virou fumaço. Márcia Fu nunca foi vocalista da banda de rock Patofu. Não foi. A Fernanda. A Fernanda Takesh. E o John ali do lado. Foi junto. Ela é só nossa prima mesmo, não é irmão? A Fernanda Takesh respondendo. A Fernanda Takesh respondendo. A Fernanda Takesh é uma gentileza de pessoa. É, sensacional. Sensacional. Apesar da semelhança, Casimiro, da Cazé TV, não é filho da atriz Regina Cazé. Cazé. Tá certo? Pô. Tá bom. Cada uma, olha lá. A Regina Cazé amei, gente. Cacacá. Arroba Casimiro. Um beijão pra todo mundo. É diversão. E é legal, né? É legal demais isso. É, deve ter recebido algum desses no seu telefone. Bom demais. Certeza absoluta. Vamos seguindo com o perrengue ao vivo aqui na Band. Vamos ver. Uma formatura muito especial. Legal. Eu queria que vocês acompanhassem com muita atenção, você que tá em casa. O Marcos de Tocantins. Ele perdeu o pai dele, que era policial do Gota. Chegou o dia da formatura do Marcos. Marcos, fala um pouquinho, menino. Fala um pouquinho. Fala lá. Eu vou pedir licença à mesa de honra, eu vou pedir licença aos professores, aos familiares e amigos, mas eu vou quebrar o protocolo. Marcos, olha pra mim um pouquinho. No dia 25 de agosto de 2019, o Marcos perdeu uma das pessoas mais especiais em sua vida. Ele tinha apenas 11 anos, 13 anos. De lá pra cá, a ausência do pai do Marcos se torna constante na vida dele. E quando chegamos nesses momentos, em datas comemorativas, como aniversário, dia dos pais, formatura, é quando teu coração aperta um pouco mais do que tu deseja que ele estivesse aqui. Hoje eu digo pra você, Marcos, que o seu pai está presente em espírito e que ele está muito feliz do homem que tu tornaste, um ser humano de valores, a unidade, o respeito, o amor, o carisma, a responsabilidade. Olha quem está entrando lá atrás. Todos esses valores você carrega com você. Eu, particularmente, sou muito orgulhosa de ter você como meu doutorão. A sua mãe, ela queria te fazer uma homenagem e dizer pra você pra que você sinta a presença do teu pai nos irmãos de profissão que hoje vieram prestar essa homenagem. Olha pra trás. os amigos do pai vão fazer uma homenagem pra eles. Aí eu sinto que trabalhava com o pai dele vão fazer uma homenagem. Quando se põe a presença do pai que ele pegou. O pessoal do copo vai fazer uma homenagem. O que é o pai? O que é o pai? 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 A presença da liberdade humana vem pensar conosco quando procurarmos entre os indivíduos e os indivíduos em liberdade dos grandes ângulos. Nós vamos sempre lembrar que a nossa nação os governos é ordem e potentes e perdem o que é o seu nosso dever. O nosso corpo com o morro vem o que vem com essa nossa fé. Vamos sentir com nossos camaradas daimação para glorificar a coragem do teu coração a força dos teus braços e a proteção dos meus irmãos. Pega no Senhor que nós somos a terra e a ti pertenço o nome da nossa vitória pois é o reino o poder e a glória para sempre a mim com relações especiais que a mim e a alma e a alma é incrível é assim que é a vida tem assim a gente perde o pai a gente perde mãe mas a gente não quer perder filho essa é a ordem inversa ele perdeu o pai acontece ainda mais trabalhando na polícia ainda mais trabalhando na polícia no golpe é um negócio sério os caras vão pra cima é muita responsabilidade não sabe se volta e o menino perdeu o pai muito legal o pessoal do BOP fazer essa homenagem a professora e a galera do colégio que ele estava se formando e a mãe né que organizou tudo que organizou tudo que organizou ele seguia a vida a mãe fez ele continuar estudando exatamente vamos bater palma porque vai né é isso aí agora como é que é como é que é o que é a Rafa né vamos ver a Rafa finge que está no telefone com a mãe ela não está ai sabe o que que eu queria aproveitar e perguntar é assim eu não eu não sei direito lavar as coisas e tal e eu estava precisando lavar meu tênis aí você acha assim se eu lavo a menina achou que está falando com ela será que uso sabão se eu posso usar sabão neutro como é que faz passa só água mas será que é sabão será que não vai amarelar se eu passar aí depois eu coloco para secar mas pode sempre e a menina acho que está falando com ela é isso aí mas ela está no telefone aí depois coloca no sol será oi como é que é não entendi o que você falou ai eu estou no telefone ai eu estou desculpa eu achei que eu queria ficar com você ai não eu estou conversando com a amiga ai mas desculpa viu oi amiga não é eu estava recebendo conselho aqui eu estava falando com você mas a mulher pensou que fosse com ela ai que brincadeira que atriz que atriz como é que é o filme vem aí a gente vai para casa eu estou com a fome rapaz e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma